Fala filhinhos! Menina, não fale assim pro povo não! Não fale assim com meus irmãos não! Pois é! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal! Vale, não fale! E aí meu canal fez! Você sempre desordando as coisas! O vídeo de hoje é um vídeo muito importante! É um vídeo muito especial! Por que, pai? Porque a partir de hoje vai começar um quadro novo aqui no nosso canal do YouTube! Porque a nossa turminha, juntamente com a professora super especial, vai ensinar vocês, seu filho, enfim, a ler e a melhorar um pouco a sua leitura! Nós vamos dar dica de como melhorar a sua leitura! Ha! 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 Já, 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 já tá me dando sono! Você quer ver quando fala de estudar aqui em casa, as crianças sentem sono, sentem fome, sentem dor de barriga... Oi, irmão! Né? Eu tô com dor de cabeça! É, não! Quando fala em estudar, mas hoje a gente vai estudar, gente! A gente vai juntar a brincadeira com os estudos! Então vai ficar melhor! Eita, 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 eita... Eita, 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 eita... A Luísa, a gente não sabe ler. Então, assim, essa professora veio especialmente pra isso também. Primeiro, pra ajudar na dicção de Luísa, que vocês perguntam muito. Pai, a Luísa é gaga, não é gaga? Sim, gente, a Luísa é gaga. Porém, ela já começou o acompanhamento com o fonodiólogo. Vocês vão perceber que ela melhorou 100%. E agora, com a aula, aprendendo a escrever, aprendendo a ler, ela vai trabalhar também a sua dicção pra melhorar as coisas. Então, de fato, a Luísa não sabe ler, o Marquinhos já lê, mas vai melhorar a leitura, tá bom? Mas eu acho que tá faltando alguém aqui, né? Que não veio, não quis vir. Sim, 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 Silvio! Ele não quis vir. Não, é, 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 é o Buço! Pai, menina, o Silvio não quis... Não, irmão de Buço, não. O Silvio não quis vir, porque eu falei, Silvio, venha participar da aula. Cadê Silvio, que não chegou até agora? Eu não sei, você sei. Ele falou que ela é uma cara jefa. Gente, cadê Silvio? Preparados, então, pro nosso primeiro dia de aula, filhinhos? Não chama o meu irmão de chato, não. Será que é ele? Que isso, pelo amor de Deus? Eu não pedi, não pedi caixa, não pedi encomenda, não tô esperando ela do Correio. Estranho, que isso. Não encaixa. Não, 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 não. Tu tá fazendo o que aqui? Tu vai fazer o que aqui nessa caixa? É, fica aqui. Ah, meu Deus. Jesus misericórdia, tu vai fazer o que aqui? Cheguei! Tu chegou pra o que, Silvio? Aqui na lancha. Tu vai fazer o que? Lanchar. Tu vai pra aula, foi, Silvio? A aula? Isso é pra aula? Eu vou participar da aula. Tu vai participar da aula também? Vou participar. Mas tu já não sabe ler, Silvio? Eu já tudo vou ler, mas jamais. Tu sabe ler já? Eu já tudo. Mas a aula hoje é pra quem não sabe ler, filho. Eu, eu ajudo. Ah, você vai ser professor também? Eu sou professor, meu aluno. Ah, não, já tem a professora já. Ah, eu vou participar. Aula! Rapaz, como é que chega aqui em casa? O que é isso aqui? Aqui é um anjo, hein? Vai chegar água. Eu vou deixar a minha professora. Agora, gente, é a chegada da nossa professora, a minha vizinha. Cara, tá demais. Eu já quero saber se é solteira, porque eu vou me preparar pra casar, viu? Porque a professora, gente, chegou. Oi! Oi! Tá preparado? Tá preparado? Bem-vinda, professora! Olha a minha vizinha! Bem-vinda, né? Olha a minha vizinha! Minha vizinha! Minha vizinha! Minha vizinha! Pode entrar, Pro! Bem-vinda! Obrigada! Todo mundo aqui! Minha vizinha! Minha vizinha! Minha vizinha! Se comporte! Se comporte! Quer dizer que você me chamou de feira? Não! É bonita! Ela tá brincando! Feira! E quem vai te ensinar a ler? Feira! 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 E essa gente arruma! Menina! Um dia quando ela tá brincando, entendeu? Bora pra aula, então! Vamos! Rapaz! Tu vê como é legal, tá? Ó! Cheirosa demais, né? Tô apaixonada! Não te faz! Fale, me cunha! Fale embaixo, viu? E se comporte na aula! Eu vou casar mais ela! Não tá, Jun! Não tá, Jun! Se comporte na aula, viu? Se comporte na aula! Pra ela ver assim! Nossa! O filho dele é educado, bonzinho! É homem de família! Viu? Se comporta, viu? Sim! Bom, filhinhos! Estamos aqui já, né? Na nossa sala de aula! Eu queria acolher a nossa professora Sara! Feira! Menina! Se comporta! Ela tá brincando, viu? Quando ela gosta de brincar assim, fica à vontade! Sara é minha mais nova vizinha aqui no condomínio! Sara é minha mais nova vizinha aqui no condomínio, tá? E ela vai ensinar a Luísa a ler, vai melhorar a leitura do Marquinhos também, o desenvolvimento do Marquinhos, e vai também ajudar o Silo, né? Tu sabe ler, Silo? Eu sou tudo! Eu leio! Então, de todos aqueles que já sabem ler, é o Silo, né? Sim, sim! Já sabe, filho? Sim! Então, qual é a dica? Vamos falar de uma Luísa! Qual é a dica pra criança que ainda não aprendeu a ler? O primeiro passo que toda professora tem que fazer é o diagnóstico com cada criança, pra poder trabalhar em cima do que a criança não sabe. Que aí, a partir do momento que a gente trabalha em cima do que a criança não sabe, a gente começa a desenvolver a leitura, a escrita, tudo isso. Com Lu! Com Luísa! Então, a primeira dica é o diagnóstico! Isso! Porque eu já percebi... Eu quero isso! Calma, menina! Secara a boca, menina! Que você tá aqui pra aprender! Você vai só ouvir! O diagnóstico, então, que eu já percebi que ela sabe algumas letras! Sabe! Então, a gente vai começar com esse teste, né? Isso! Buscar ver... Diagnóstico é como se fosse uma atividade, Lu! É! Você vai fazer uma atividade falando sobre as letrinhas do alfabeto, pra eu saber o que que você sabe e o que você não sabe! A gente não sabe tanto a vocês! Calma, menina! Eu não comecei na pressa dessa! Ô, Pró, e outra coisa! O Marquinhos, ele sabe ler! O que a gente vai fazer com o Marquinhos pra melhore ainda mais a leitura dele? Qual é a atividade, assim? A atividade vai ser no sentido da leitura. Eu trouxe o livro, o Marquinhos vai ler o livro e depois ele vai fazer um texto, já que ele já sabe ler e escrever, pra gente melhorar a interpretação de texto e também escritas e os ortográficos, tudo isso. Gente, peguem essa dica pra você que tá assistindo aqui. De repente, pode ser uma criança que tá assistindo. Hoje, você aí tá como? Tá como a Luísa ou tá na realidade do Marquinhos? A do Silvio a gente já vai ver que ele disse que sabe tudo. Isso é importantíssimo até pra vocês também aqui, pai, mães, saber fazer esse diagnóstico com o filho de vocês, tá? Então, vamos lá, né? Eu vou dar aqui o exemplo de como é o diagnóstico, né, prova? Vamos lá, isso. Bora, Lu. Aqui nós temos o alfabeto na forma cursiva, maiúscula, tá? Vamos lá, Lu. Essa letrinha aqui... Não. Não sabe? Não sabe? Ele gosta. Não. Está errado! Aqui está errado? Está errado! E o que os certos? Está errado o quê? Eu sei. As holgais. Tu sabe as holgais? Sei! Silvio, mas a professora... Como é as holgais, Silvio? Eu quero ali... Mas pare de ficar dando em cima da professora. Quais são as holgais? A, E, I, O, U. Muito bem, Silvio. Parabéns. Vamos voltar aqui para a Luísa. Vamos lá, gente. Anteriormente, a gente já fez uma análise com ela, com as letras em forma bastão. Aí, por isso que agora nós vamos analisar a forma cursiva. Como ela tem sete anos, nós temos que trabalhar tanto com a bastão como com a cursiva, tá bom? Bora, Lu. Essa letra aqui você reconhece? Não. Não. Essa? Eu reconheço, mas eu não sei. Tá. E essa? B. B. Muito bem. E essa? Não. Essa? Não. Essa? Três. Não. Não, menina. Três o quê, menina? É aqui, ó. A gente está trabalhando com letras, viu? Não é número. Não sei. E não é o três aqui, ó? Não, parece. Parece, mas não é. Aqui a letrinha é. Mas não parece, não. Mas é, a letrinha é cursiva. Vamos lá? Essa é. Não sabe não, viu? Não sabe não. Eu sei. Fê. Fê. Essa? Não. Não. Essa não. Essa? Não, não, não. Não, não, não. Eu sei o que sei, eu não sei o que sei, é o nome. Não lembro o nome. Vamos lá? Essa? Não. Essa? Não. Essa? Eu não lembro o nome, não. Tá. Essa? Não sei. Essa? Eu não lembro o nome. Essa? Não sei. Não sei, sei. Não sei, sei. Essa você não sabe? Essa? U. Essa? U. U. Certe? Essa? C. Não. Essa? Ok. Essa? X. X. Não vai ver, não. E essa, Lu? Estrela, não. Vamos lá agora? A. A. B. B. C. C. Rê. D. D. E. C. D. G. H. I. J. T. K. K. L. M. N. N. O. P. P. Q. Q. Rê. E. C. T. T. U. U. V. V. W. W. V. X. Olha aqui, Lu. X. Y. Y. Z. Isso. Vamos fazer o teste agora com? Algumas letras em bastão. Vamos, Lu. X. 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 É o H. O H? Não, eu só separei algumas letras aqui. Algumas letras. Essa. Vamos. Qual é essa aqui? I. 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 E essa? C. C. Isso mesmo. O. Será que é o O? Será? Olha bem aí, Silvio. Parece o O, mas ele tem uma perninha. Olha ele de bundinha. Parece o O, mas tem uma perninha. Letra Q. Bato. Q. Q de Q, Silvio? I. I. Não. Q de Q. Um dedo. Não. Ué? I. I. Alô? Tá bom. Tá certo. Viu? Mas eu paro na Amazônia. Tchau. Bora ligar, Amazônia. Amanhã nós vamos continuar a aula, tá bom? I. Tá certo? Eu vou passar com eles aqui agora, então, pô. Vou passar pra Renan. Renan, pra Renan continuar a aula, que a prova vai ter que sair rapidinho e volta, tá bom? A prova vai ter que ir. Muito triste. Muito triste. Mas eu volto. Não, muito triste. Mas eu volto. Muito triste. Tá triste, Marquinho? Eu vou chorar. Eu vou chorar. Tô triste. Marquinhos, faça a leitura do livro. Tá bom. Eu também, eu quero ler a minha aula. E eu nada. E tá certo. Você tem atividade também que eu vou passar pra você, tá bom? Bom, no primeiro diagnóstico da nossa aula de hoje, a gente pode perceber quais as legras do alfabeto que a Luísa conhece. Então, eu vou começar a treinar com ela, tá? O Marquinhos, como já sabe ler, a gente vai treinar como é que tá a leitura dele, o poder da escrita, né? E como é que vai essa questão do entendimento dele com a leitura. Ele vai fazer... Menina... Tá me dando sono. Tá com sono? Porque quando fala de estudar, que é assim aqui em casa. Então, Silvio, que letra é essa? Um. O... O de quê? O de uva. V. V. V de quê? V de faca. Não, faca é fe. V de quê? Oi. Não, filho, você disse que sabia. Ó, a professora saiu, gente, disse que ia deixar Silvio. Ela disse, Silvio sabe fazer as coisas já, disse que sabia, ele sabe ensinar. Eu vou deixar Silvio pra... Ele é duro. E a professora deixou você pra me ajudar. Eu ajudo. Me ajude. Vamos ver essa. Que letra é? Chi. Chi, juja. Mais uma. Chi, juja. Mais outra coisa com o nome Chi? Chi, juja. É outra coisa com Chi. É, 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 é. Chi, me diga. Chica. Outra coisa. Miau. Não, gata com G. Que? Chi, si. Boca. Não, filho. Vamos outra. Que letra é essa? N. M. 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 Maria. Maria. Miau. Maria. M. De que? A rato. Que menino? Rato. Rato? Rato é R. R. M de? Índio. Não, filho, o índio é com I. I. Eu não sei. Ah, menino, vamos outra. Essa letra? D. D de? D. Dedo, dado. Dedo. 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 Dedo, dado. Índio. Índio é I. I. Vamos outra. Vamos outra. Joga. Jota. De? Igreja. Não, filho. Igreja é com I. Joga. Zó. Não. Ah, tá. E vamos então mais para a última letra. P. B. 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 A. De amor. Não sei. Zói, zói. Rapaz, a professora disse que você ia ficar aqui para me ajudar a dar um menino. A aula... Eu sei o meu nome. Calma. Filhinhos, então. Hoje, nosso primeiro dia de aula, só foi o diagnóstico para ver como é que está aqui no nível dos meninos. Se preparem, porque virão novas aulas, novas técnicas para você, mãe, poder aprender para ensinar em casa o filho, para as crianças que nos acompanham aqui também poderem irem aprendendo, tá bom? Vamos ver como é que está o poder do Marquinhos, a leitura, da escrita. Vamos ver a evolução da Luísa, tá bom? E o Silvio vai me ajudar a dar aula. Vamos editar. Se você gostou da escolinha, comenta aqui nesse vídeo. Curte esse vídeo, tá? Compartilha com os amigos. Agora, gente, o povo não está curtindo os vídeos. Não. Não acredito. Esse aí. Se, Silvio... Oi. Meu nome. Nada com nada. Silvio... Eu estou falando que eu estou triste. O povo não está curtindo os vídeos. Comenta. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. É, para ajudar a gente. E você pode também... Escovou a dente hoje, filho? Não. Não. Escovou não, filho. Meu pai deu peito. Não foi peito, não. Foi sim. Pai, eu... Não foi peito, não. Deixa o vídeo. Eu não fui peito. E por que você bufou? Eu não bufei, não. Bufou sim. Gente, eu não bufei. Tchau. Tchau. Vai ali. Gente, eu não perdi. Eu não peito. Não pega. Não, não caga. Gente, ó. Eu gostava que a profissão não foi embora porque era o teu bafo, Silvio. Tu não escovou o dente. Pô, eu escovou o dente hoje, não. Deixa pra lá, deixa pra lá. Filhinho, deixa eu falar. Você gostou da aula de hoje? Deixa aqui em seu comentário. Filhinho, se você gostou do vídeo... Que fedor. Mó de rapazinho. Por isso que eu vou o dente, eu vou de filho. Fedor. Não dá risada, não. Se você gostou do vídeo, curte, comenta. Deixa aqui em seu comentário. Tá bom? O que você achou do vídeo? Vocês querem a segunda aula? Vocês acharam que minha vizinha gatinha... Não, não. Será se eu vou conseguir conquistar a professora? Vocês vão ver tudo aqui no decorrer desse vídeo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, irmãos. Tchau, pai. Mãe, Mili. Tchau. Até o próximo vídeo.